Tira uma folga, Hunvi. Vamos partir para Cambridge, e você aproveita e sai desse lugar mofado. Quer dizer, ir agora? Já? Claro. Você disse que estava cansada disso tudo, então, por que não? Estica as pés... Venha comigo. Venha comigo. Nadar não seria uma opção? Nadar? Eu não sei. Isso foi uma brincadeira? Um barco ou cavalo sempre caem bem, mas não me oponho aos métodos mais tradicionais. Um barco ou cavalo sempre caem bem. Um barco ou cavalo sempre caem bem. Um barco ou cavalo sempre caem bem. Vamos lá. Vamos lá. A terra e o ar. É muito bom estar aqui. Vamos lá. A terra é perdida. Parece que eles já se reacomodaram na cidade. Sei, sei. Conheço muito bem esta terra pelos mapas, mas ver ela pessoalmente é deslumbrante. Uma maravilha romana. Não vou me esquecer tão cedo daqui. E aqui chegamos. Bem-vinda a Cambridge. Vamos começar indo para a casa comunitária. Ah, é maior do que eu imaginava. Rústica, amadeirada, bela. E tudo parece bem novo. Liderados pela Soma, o Exército de Verão transformou um pequeno vilarejo nesta cidade. Eles queriam um ponto comercial perto de Lundam e uma base para lançar incursões contra o Wessex. Impressiona, sim. E algumas ideias arquitetônicas daqui são interessantes. Espere aqui um momento. Eu já volto. Tudo bem. Podemos ir. Podemos ir. Podemos ir. Agora, 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 é Avor que estão vindo? Já fazia um bom tempo que eu não vi a sua cara por esses lados. Acho que te conheço. Um dos homens leais da Soma. Magni, certo? Já, boa memória. É bom te ver de novo. Essa é a Hunvin. Uma boa amiga e uma grande guerreira. É um prazer, Hunvin. Parece que Avor tem preferência pela amizade com belas mulheres. Quer saber? Eu notei a mesma coisa. Eu esperava mais gente circulando, Magni. Aconteceu alguma coisa? Soma reuniu uns guerreiros e foi com eles para o oeste. Ela pretende abrir uma nova rota comercial com o Oxford. Só agora, em tempos difíceis, eu descobri que não sou o líder substituto que eu deveria tentar ser. Por que tempos difíceis? Ah, um bando de arroaceiros acampou aqui perto. Ao leste, nas margens da água. Eles atacam o que passam pelo rio ou pela estrada. E a notícia se espalhou rápido. Está espantando os comerciantes. Isso pode comprometer a cidade se continuar por muito tempo. Já me comprometeu. Os desgraçados roubaram meu cavalo ontem de manhã. Então, o que você vale? Nós podemos cuidar deles, Magni. E se não acharmos seu cavalo, vamos roubar outro para você. Ah, isso me deixaria mais tranquilo. Eu não tenho nada para oferecer por esse favor, mas os bandidos certamente terão. Peguem o que quiser deles. Ótimo. Considere o problema resolvido. Eivor, venha. Temos uma incursão pela frente. Os bandidos estão acampados no rio, ele disse, ao leste da... Você nos colocou em uma briga, Huntley. É isso que você considera um passeio agradável pelo país? Deve ser, sim. Até eu me surpreendi. Um único dia longe da sua mesa e você já está sedenta por sangue. Você deve conhecer bem esse desejo, não? Eu sempre quis sentir o mundo do mesmo jeito que você e agora eu vou... A não ser que você tenha planos mais interessantes para hoje. Vamos ajudar o Magni e varrer esses bandidos. Mas não se precipite quando acharmos eles. O clã do corpo precisa da sua mão firme. Sim, claro, nobre líder. Seguirei suas ordens ao pé da letra. Se eu não te conhecesse, diria que você está me provocando. Ah, certamente não, Eivor, marca de lobo Dranger do Punho de Ferro. Jamais provocaria alguém com tanta autoridade. Não, 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 não. Lá, os bandidos acampados. Vamos lá, fique perto e faça o que eu fizer. Implicar e fazer cara feia para o horizonte? Exatamente. Hum, me sinto ótimo. Muito bom. Achei que você quisesse fazer isso às escondidas. Parecia que você queria brigar. Então vamos. Não espere, te espere. Não está certo. Espere, merda. Hora de esbancar. Oh, meu Deus. É um porquê. Eu tenho um porquê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos devolver o cavalo. Se a sua vontade não passar, vamos procurar. Tchau, tchau. É mesmo? Muito bom. E acharam o meu belo cavalo? Seu cavalo está lá fora, te esperando. Graças aos deuses, ele está bem. Obrigado a você, Eivor. E sua amiga Handvick, perdi de vista. Ela deve estar por aqui. Ei, Eivor. Por aqui. Olha só isso. Alguém está com sede. Você está decidida a ficar bêbada? Estou decidida a te ver encher a cara. Vamos, tá com... O que você pretende? Vamos ver quem bebe mais, você ou eu. Marca de lobo contra a dama da mesa. Handvick, dá pra inventar algo melhor que dama da mesa. Rainha do hidromel, então. Está bem? Vamos beber. Ótimo. Ótimo. Que merdeza. Que merdeza. Que merdeza. Handvick, concentre-se. Mas Handvick se saiu melhor. Se beber mais, eu me afogo. Ah, eu sou a rainha do hidromel, matadora de lobos e barris. Eu falei que ia te fazer beber até cair. Então, tá satisfeita? Minha cabeça não para de latejar. Mais que satisfeita. Agora venha. Vamos nos revigorar pegando o ar no caminho pra casa. Só vamos fazer mais uma parada. Ah, Handvick. É uma torre afundada perto de uma cascata. Não é longe de casa. Vamos só dar uma olhada e você se livra de mim. É perto do ponto mais alto de uma colina, logo ao sul do assentamento. Deve ser fácil de achar. Certo. A última parada, então. Talvez não dê para perceber, Eivor, mas eu estou animadíssima. Dá sim. Já vai embora? Bom, eu espero ver você outra vez. Handvick. Volte quando quiser. Talvez eu tenha que voltar, Magni. Obrigada por tudo. Não, não. Obrigado você. Boa viagem. Acho que você pode ter partido o coração do pobre Magni. O que posso dizer? Não foi o primeiro e não será o último. Seu título é Handvick. Matadora de bandidos, parte corações. Carrego esse nome com orgulho. Suniva falou desta torre para mim. Um lugar desolado, mas tranquilo. Estou ansiosa para ver. Depois de um dia cheio de ação, até que enfim você quer relaxar. Eu preenchi minha cota de aventura. Hora de descansar. Eu estava me perguntando. Você e Souma, tinha algo a mais na relação entre vocês? Você falava dela com um brilho diferente nos seus olhos. Nós ficamos muito próximos, muito rápido. É disso que você fala? Não, eu digo... Por acaso aconteceu algo entre vocês? Que tipo de pergunta é essa? Foi inocente. Inocente como um recém-nascido. Nada aconteceu entre nós. Essa é a minha resposta. Isso é meio... Decepcionante. Se eu fosse você, eu teria provado a fonte. Eivor, cativado pela forte Aoscona, que liderava seu exército rumo à vitória e à prosperidade, seria um casal notável. Eu vou fingir que suas últimas palavras foram levadas pelo vento, Hunty. Se prefere assim? Você matou ele! Morra! Espere aqui um momento. Eu já volto. Tudo bem. Eu já volto. Podemos ir. Olhe lá! Aquela deve ser a torre. Vamos pela ponte! É linda, como diziam as histórias da Sunida. Conseguem imaginar como era logo que foi construída, centenas de invernos atrás? Às vezes, quando eu olho para o mapa, eu imagino exércitozinhos, cheios de pessoinhas atravessando a terra. E agora, olhando essas ruínas, imagino as pessoas de antigamente. Como elas viveram, sem saber qual seria o futuro dos seus monumentos. Você tem uma imaginação fértil. Quero ver a paisagem lá de cima. Vamos? Vá em frente. Vá em frente. Me acompanhe. Cuidado onde coloco os seus dedos. Essas pedras estão velhas e quebradiças. Você escala bem para quem vive enrolando mapas. Você faz piadas, mas eu já levantei estruturas de casas comunitárias e martelei as costelas de Drácares. Minhas mãos estão acostumadas a trabalhar. Ora, ora. Olha só isso. É linda essa paisagem. Me lembra da minha juventude na Noruega. Como eu subia as colinas além do bosque. Você tem coração de aventureira. Mal vejo ele atrás da mesa. Mas agora eu te vi escalar uma torre nessas peles, encharcada de suor. Eu era enérgica quando nova. Caçando, velejando. Eu era uma criatura do ar livre antes de me tornar esta mulher séria e rigorosa. Fui casada a serviço da paz entre dois clãs. Um papel digno e nobre, mas não era algo que eu jamais tinha imaginado para mim. Você poderia ter sido uma boa guerreira independente. Uma Yoms Vikingur. Livre para ir aonde bem quisesse. Eu também acho. Talvez a gente teria navegado lado a lado, cruzando o mar aberto, pilhando ou viajando. Ou estaríamos em lados opostos no campo de batalha. Sem a paz do seu casamento com Sigurd. Nossos clãs ainda poderiam estar em guerra. Sim, é verdade. Obrigada por hoje. Cada momento deste dia foi um sonho e eu não estou a fim de acordar. Então não acorde. Podemos ficar aqui o tempo que quiser. Sim. E isso foi? Ah, não. Eu... Me desculpe. Não foi certo. Não sei o que deu em mim. Não precisa se desculpar. Sigurd é seu irmão e eu... Eu te coloquei em uma situação complicada. O coração não faz política como a cabeça faz. Pode ter sido o hidromel, pode ter sido o ar. Mas não precisa se desculpar. Para isso eu estou sobre. Mas a verdade é que eu... Me sinto assim há algum tempo. Eu gosto de você, Ava. Eu fico honrado... Com seus sentimentos, Hodgvin. Mas te admiro como amiga. Espero que isso não te decepcione. É o meu maior elogio. É claro. Eu agradeço. E peço desculpas. Não precisa se envergonhar. Isso fica entre nós. No pior dos casos, tivemos um ótimo dia. Como amigos e companheiros. É mais que o bastante para mim. Eu gostaria de ficar aqui. Se você não se importar. Para mim seria bom. Envy? Ela deve ter voltado para o assentamento.